Estamos aqui, dia 13 de outono, agora vamos organizar aqui os paus rapidamente. Já vamos colocar uma mais importante aqui nos lugares verdes. Ok, eu tinha uma barra ali de bronze, não sei de onde só aqui, cobre né, bronze não cobre. Ok, esse cogumelo é aqui mesmo, beleza, as asas de um cerco, e acabou né, só as pedras agora, prontinho. Então é isso aí, já aguardamos tudo, vamos ver se nasceu alguma coisa. Por hora eu não estou vendo nada. Ah, aliás seria gente. Oxi-coco, oxi-coco. Eu prefiro chamar de oxi-coco. É mais engraçado. Oxi-coco. E aí chute-de-boa? Não choveu né, não choveu? Pra eu poder pegar os Raios, as racostras, tá difícil, quando eu quero que caia Raios, ele não caia. E elas curam bastante cara É bom ter um monte disso aí Pra poder ficar se curando lá na caverna Quando tiver com pouca energia Mas vamos ver aqui, o que eu preciso pra construir a bomba Vamos ver Cadê a bombinha vermelha Minério de cobre e um carvão Não, porque essa aqui é pequena Aqui ó Quatro minérios de ouro, essência solar e essência nula Vamos fazer um monte dessa daqui Apesar que tem essa daqui também Que é minério de ferro e carvão O problema é o carvão, cara Eu quero fazer essa daqui justamente porque não precisa pegar carvão Mas pelo jeito pegar carvão é mais rápido do que tentar pegar essas essências E ela não é tão ruim assim também Dá pra usar de boa Vem, vamo ver o que que vai acontecer Dá munição explosiva, totem de teleporte, coral, fibra e madeira de lei Gasta bastante, ele é consumível eu acho É consumido após utilização Porra, daí é foda Olha o diário Porra, dá coisa pra caralho Ok Brilha Atrai itens e aumenta o dano de ataque em 10% Olha o que que precisa pra skin 50 essências, tá maluco Tá bom assim, do jeito que tá Cristalário, prensa de Cosma, ocupador de Cosma Solo com retenção de qualidade Mas tá isso aí, já vimos tudo Agora é o seguinte Agora eu acho que eu vou avançar esse vídeo aqui Até eu encontrar algum evento novo no jogo Ou Eu arrumar o dinheiro o suficiente E destravar lá o A próxima dungeon Pra gente poder começar a invadir ela E explodir as coisas lá dentro Que a gente vai começar a pegar Iridium agora Então acho que é isso aí galera Porque na fazenda em si não tem mais nada pra fazer Principalmente quando chegar o inverno Que é que não vai ter mais nada mesmo Então eu vou me focar em fazer Não vou nem expandir a casa Vou direto pro ônibus Vamos lá no centro comunitário Pra ver o que que precisa Então estamos aqui no cofre No centro comunitário Que é o que a gente vai consertar pra reparar o ônibus É 10 mil 5 Então já é 15 aqui 25 Então é 40 Isso tudo E mais 2 500 Então é 42 500 Tá Vamos fazer o de 25 Ok O que que eu ganhei? Cristalário Nossa Beleza Acho que eu vou botar essa daqui Ametista Tem um conjunto aqui de 5 mil 10 mil E 2 500 Vamos fazer o de 2 500 Beleza Um bolo de chocolate Ok E agora faltou de 5 mil E o de 10 Então é 15 mil agora Juntando 15 mil A gente repara o ônibus E pode ir lá pra caverna Como hoje não cresceu nada Então provavelmente Vamos terminar isso amanhã Beleza Então vou me avançando aí o tempo Tem a receita de sashimi A receita de sashimi O Jonas acabou de me mandar Nice Então parece que descobrimos que eu tenho sim abóboras Só que Um ovo Fim de uma égua Só que parece que vão ser poucas Ah nice Já deu 2 estrelas Aqui Pode dar de que eu tirei essas abóboras Cara Eu não vi necessariamente lá pra vender Será que tá com o nome errado Ou eu é que não vi mesmo E sou cego Estranho Vamos juntar 5 Juntando 5 já dá pra Fazer um negócio lá Colher milho Shhh Shhh Muitos milhos Bem Volto aí com vocês no fim do dia Quando a gente vender isso tudo aqui E hoje ganhamos 11 mil Na venda aqui das plantas Uma abóbora cara pra caralho E é isso aí Mais um dia se passa Estamos aqui Dia 15 Hoje nós vamos Consertar lá o ônibus Tô com 119 de carvão Coisa pra caralho Tinha que mudar ele desse lugar Vai dar merda Tô com 119 de carvão Coisa pra caralho Ok Vamos falar aqui com o Shunk Nossa Dá abóbora pra caramba Vamos lá Pelo jeito de uva também eu peguei uma ali. Não dá pra pegar do outro lado. É, o jogo não quer facilitar nem a minha vida. Nada pra cá. Tem uns aqui. Cara, muita planta gente. Ok, acho que deu. Não tem mais nada aqui agora. E é isso aí, beleza. Vamos botar isso aqui pra vender. Vamos ver as cartas que eu ganhei. Ops. Eu esqueci disso. Eu preciso separar 9 coisas pra levar pra lá. Ok, pera. Abóbora eu tenho 5 agora. Ok, vamos botar mais umas né. Mais uma na real. Vou botar mais um milho aqui. Eu vou levar um milho, uma abóbora, uma uva. Dessas aqui. Vou levar uma postinha dessa daqui. Tá, depois eu mesmo preciso de 9 coisas. Eu vou começar a pegar coisas randômicas aí pelo meu baú e levo. Aí nós vamos ver o que acontece. Tá, ok. Como eu já vou lá mesmo. Então vamos levar logo as coisas pra lá mesmo. Eu vou terminar de pagar o negócio lá. Então vamos lá. Milho. São 5. Isso aqui são 5. Tá, e 5. É isso mesmo? É. Agora do desse mês tem isso aqui, isso aqui. Amora. E cogumelo aqui normal. Pronto. Falta mais isso aqui agora. Agora falta as plantações. Espera. Milho, berinjela, abóbora e ano. Milho, berinjela, abóbora e ano. Milho, berinjela, abóbora e ano. Berinjela, milho, abóbora e ano. Cadê o ano? Tá de sacanagem né? Tá, tá aqui o ano. E abóbora. Beleza. Ok. Então... Ó o cachorro ali ó. Vambora. Hoje não tá trovejando então não vou ganhar a bateria. Infelizmente. Mas vamos lá né, vamos que vamos. Deixa eu ver onde que eu quero passar antes. Vamos passar aqui no Pierre. Eita. Vamos ver se eu posso dar um presente aqui pra Abigail. Amiga Yuma. Amiga Yuma e vai de teu quarto. Amiga Yuma e vai de teu quarto. Tem que fazer o segundo silo, eu acho que eu já tenho material pra fazer. Tá, vamos terminar esse aqui logo. Prontinho. Eita porra. Eita porra. Eita porra. É... É... Eu sei. Você tá tentando se comunicar, eu sei. Então agora vai ser a segunda estrelinha que eu vou ter ali então. Beleza, o outro é aqui embaixo se eu não me engano. Tá, esse aqui eu ainda não posso pegar. Ah, nem isso. Esse aqui eu vou fazer agora. Tadam. Ah... Construção eu tenho, sei tudo. Esse aqui eu não tenho e nem esse aqui. Beleza. Ah... Cogumelos eu tenho, esses dois cogumelos. Aí vai faltar um daqueles outros ali. Isso aqui eu acho que dá pra pegar no outro mapa. Isso aqui eu já não sei onde eu pego. Mas acho que eu tinha isso aqui. Eu não tenho um desse. Isso aqui é um cogumelo. Eu tenho esses três. Nice. Dá pra completar mais uma aqui então, ó. Só não vai dar pra completar essa daqui. Ué, não, pera. Essa daqui que eu tenho que esperar aí, pera. Beleza. É, eu posso fazer isso tudo então, já. Nice. Belezinha. Então... Porra é isso aí. Tem essa outra aqui também, ó. Tem essa outra aqui também, ó. Plantação de qualidade. Vamos lá. E... Ué. Eu nem precisava de todos. Aff... Beleza. Ok. Conjunto de artesã. Isso aqui é um problema. Esse aqui realmente não tem como eu completar tão cedo. É. E nem esse daqui. Isso aqui é de animal, ó. Já a de conserva. E a piária. Beleza. Então porra é isso aí. Eu acho. Eles vão levar ele pra dentro, se eu não me engano. É. Nice. Que ele trouxe a estrelinha que vai jogar aqui em meio. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Não. Só o fato que ele fica me seguindo. É. Beleza. Esse aqui é o que? É pesca. Que eu não tenho nenhum. Esse aqui eu completei. Então tá bonitinho mudar agora. Tem alguma coisa pra ler aqui? Não. Beleza. Então é isso. Eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. Agora eu tenho que levar essa estrelinha aqui de volta lá pra casa. E pegar o ônibus. A gente vai lá pra mina nova. Apesar que pelo horário não é uma boa ideia aí agora não. Mas vamos lá. Vamos levar isso aqui lá pra casa. E vamos pro ônibus pra ver como é que é o outro mapa. Chegamos aqui no ônibus. Tá pra usar? Não. Ok. Então é amanhã que ele vai ficar bom. Então vamos dormir logo né. É como se tivesse nada pra fazer mesmo hoje hein. Então vambora. Tchau. E mais um dia se passa. Tchau. 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 Tchau.